Dos mais de 440 mil casos da Covid-19 confirmados em Goiás, quase 200 mil deles são jovens dos 20 aos 39 anos. A doença mata mais os idosos, mas acomete mais os jovens. E com as mudanças que o vírus vem sofrendo ao longo dos últimos meses, esses números crescem cada dia mais. A Nara faz parte dessas estatísticas. A jovem de 24 anos, estudante do curso de enfermagem e com o sonho de se tornar médica, teve os planos interrompidos pela Covid-19. Três dias antes de fazer o Enem para tentar cursar medicina. No dia 14 de janeiro, Nara disse à mãe que estava sem sentir o gosto e o cheiro das comidas e reclamava de uma dor nas costas. Nesse mesmo dia, ela passou mal e desmaiou durante a noite. Foi quando foi encaminhada aqui para o Hospital de Urgências de Anápolis. No caminho, sofreu uma parada cardíaca e outras duas depois de dar entrada na unidade. Foram 45 minutos de repetidas tentativas de reanimação. Nara estava com os pulmões completamente comprometidos e os rins paralisados. Foram dois meses no hospital. Passou 14 dias entubada e 30 na UTI. Hoje ela está acamada com sequelas neurológicas da doença. Como mãe, ainda estou em choque pela situação, né? E eu não desejo isso para ninguém. O que eu quero falar, assim, uma menina cheia de sonhos e projetos. O Covid, ele não tem idade, né? Que o pessoal tem essa consciência, não tem idade, não tem classe social. Então, a gente, por mais que a gente tenta a... Todos os protocolos, né? Para não ter Covid, mas todo mundo está sujeito a isso. No hospital, Nara passou além do Enem, que tanto desejava fazer, o aniversário de 24 anos. Em casa, vive numa cama e sob os cuidados constantes da família, que mudou completamente a rotina para se dedicar à recuperação da jovem. Então, ela fica com ela até certas horas da noite, depois eu vou e fico, a irmã dela fica também. Aí tem que dar o banho de manhã cedo, na volta do dia. E dá comida na hora certa, muito remédio. Eu tenho que sair para fazer o serviço lá, mas eu vou e volto logo também, para não deixar sozinha, porque a sozinha não dá conta, né? O caso da menina estudiosa, cheia de sonhos e planos e cuidados com a família, comoveu também os amigos e até quem não conhecia a história dela. Como o tratamento é caro, campanhas foram criadas para ajudar a pagar os custos. O dinheiro deu para comprar alguns equipamentos e pagar alguns profissionais. Levantou essa campanha para o tratamento dela. Mesmo ela tendo o tratamento no CRER, ela, que se Deus quiser, nós vamos conseguir, ela tem um tratamento em casa, né? Já começou o tratamento pela FON e o fisioterapeuta. A mãe aguarda uma consulta com um neurologista no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação, o CRER. Ela espera também conseguir mais dinheiro para ajudar no tratamento da filha e tem esperanças de que tudo vai voltar a ser como era antes. Eu espero que a Nara recumpere, que vocês venham aqui fazer a reportagem da recuperação da Nara. e eu creio no milagre de Deus, de Jesus. Eu acredito nesse milagre.